Música Boa tarde, estamos em direto. Pela primeira vez uma passagem cultural é eleita a Património Mundial da Unesco e fica em Portugal. É aqui em Berlim que Sintra acaba de receber esta qualificação durante a 19ª sessão do Comitê de Património Mundial da Unesco a economiar um processo de iluminar em 1923 de vitória de Portugal, conseguido por agora a civil. Nunca se propôs de classificar em Sintra, mas sempre como um complexo conjunto que vai à Vila Serra. E é isso mesmo? Meramente física, mas cultural, que é sido resultado do trabalho da natureza e humanidade. Boa noite.